Eu atualizei meus olhos pra ver se era... Foi quase igual o tênis aí, né? Daí veja, era filme, ele era filme... Você já sabe quais são os buracos? Ei, você que tá anunciando aí... Tem que ir ao meio do vídeo, 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 vídeo! Puta que pariu! Melhorou, melhorou! Tem que ter um gif, disse! Diz aí, bora, o que você tá pegando? Não, não, só pra anunciar de ver que tava a música aí... Que tá anunciando Beat Saber lá na sala... Beat Saber, não, né? É, Beat Saber! É, Beat Saber! Tá numa sala ali na internet... Tá numa sala ali, pô, só pra eles, pô! Porque começa a trocar ordem e avisar que as pessoas pra chegaram... Tá numa sala à esquerda ali... Tá numa sala de aula... Tá numa sala de aula... Mas tu vai querer fazer mesmo? Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! É, tô bem! Obrigada, boys! Tô bem, tô bem, tô bem! Tô bem! Tô bem! Tô bem! Tô bem! Tô bem! Tô bem!